Hoje nós iremos falar de um perfume que foi lançado recentemente, na verdade em meados de novembro de 2022 nos Estados Unidos, mas chegou no Brasil somente agora, no mês de abril na verdade, ok? Estou falando do Burberry Hero, a Burberry é uma marca que eu sou simplesmente apaixonado e eu já tive a oportunidade de sentir essa fragrância de forma rápida na viagem que eu fiz em novembro. Eu sinceramente me lembro mais ou menos do cheiro dele, eu me lembro que eu gostei. E hoje aqui a gente vai abrir novamente, então fazer esse unboxing versão 2.0, quase que primeiras impressões, primeiras e segundas impressões aqui com vocês, tá? Fica ligado então porque esse vídeo vai ser top, é um lançamento e tem muitas pessoas já falando super bem deste perfume, principalmente na gringa. Sem mais delongas, roda a vinheta aí papai. Se você ama dar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Twitter, Kuaia, estou em todas as plataformas gerando conteúdos todos os dias pra vocês, conteúdos diferentes em cada uma das plataformas, tá bom? Outra coisa legal também, temos o grupo do Telegram que eu participo, já tem quase 5 mil pessoas, o pessoal manda áudio, troca ideia e eu tô nesse grupo também, tô nessa maluquice lá, o link está na descrição do vídeo, não esquece de deixar o seu like, hein? Deixa o like, se inscreve e ative as notifications, notifications. Vamos lá galera, falaremos agora deste perfume que é o Burberry Hero, de uma marca que eu sou fanzaço, eu tenho o Burberry London que é um clássico, tenho o Burberry Brit que eu gosto demais, Mr. Burberry, olha, eu tenho vários perfumes da Burberry e eu gosto muito dessa casa. Essa coleção Burberry Hero, eu ainda não tinha o Burberry Hero, o primeiro, já havia sentido, mas acabei não tendo, não sei porquê, na verdade, não tem um motivo, não tive. E agora o Burberry Hero Eau de Parfum chegou com tudo no Brasil. Vamos que vamos então, esse perfume aqui tem selo adpec, por quê? Porque ele foi enviado pra mim através do parceiro do meu canal que é a Época Cosméticos, tá? Inclusive, eu vou deixar pra vocês o link da Época Cosméticos, que é uma das maiores empresas de perfumes do Brasil, aqui na descrição. Eu tenho um link, eu tenho um link de desconto da Época, é um link do meu canal, exclusivo. Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Pra você que tá vendo ao vivo, é só rolar pra cima, já tá aqui. E pra você que tá vendo também o corte, né, isso aqui é um recorte de uma live, também está no primeiro, no topo da descrição, link da Época Cosméticos. Esse perfume, o Burberry Hero, ele está com um esquema muito legal na época, que é uma promoção que, além de ter um preço especial, ele vem com uma necessaire muito louca, muito linda da Burberry, sério, vale a pena você ver esse brinde especial. O link tá na descrição e a Época, gente, é uma loja que, pelo amor de Deus, né, um site oficial mesmo, assim como o Sephora, beleza, na web, é um site oficial, que trabalha só com produtos originais, tudo certinho, tá bom? E brindes exclusivos das marcas, tá? Uma necessaire original da Burberry, né, qualquer necessaire não, original da Burberry. Vamos lá, então, pra esse momento de primeiras ou segundas impressions com o nosso querido Burberry Hero. Eu vou abrir ele aqui, vamos lá. Olha, afi, meu amigo. Olha, a caixa dele é bonita, minimalista, mas o vidro é uma loucura, hein? O vidro eu achei muito lindo, muito lindo. O que eu mais gostei já é o seguinte, você percebe que o vidro, ele é polido? Olha que coisa interessante, parece um cristal, tá vendo, ó? Um vidro polido, gente, é muito mais caro que um vidro normal. Pra fazer esse polimento aqui, gasta uma graninha, viu? Então é um vidro bem especial. A tampa dele é muito linda também. Temos aqui um logo diferente, que eu não conhecia. Eu não conhecia esse logo da Burberry ainda. Peraí que eu quero ver aqui. Simplesmente eu não sei o que significa esse logo, se é um novo logo da Burberry, não sei. Eu não conhecia esse logo da Burberry, tá? Parece um negócio de Bitcoin, sei lá. Bitcoins da Burberry. Olha, a tampa imantada, que top, velho. Burberry, Burberry não, tampa imantada, ó. Tampa imantada. A tampa me parece muito a tampa de Chanel, do Blood Chanel, tá? Sensacional. Isso é pra que vocês vejam como é o perfume original, tá? Aqui dentro, ó, você vê, tem o logo da Burberry aqui, nessa parte, nesse arco aqui, ó. Calma aí, acho que tá melhor focado aqui. Aí, ó, tá vendo? Muito lindo o frasco, vidro polido. Aqui embaixo tem algumas informações, tá? Sobre o perfume também. Sensacional. É um eau de parfum. Aqui embaixo a gente tem um QR Code, que você pode fazer alguma coisa, não sei o que. Porque talvez seja pra você pesquisar sobre o lote do produto, né? Um check fresh aí, sobre lote, alguma coisa nesse sentido, ok? E é isso. Essa é a apresentação, basicamente. São produtos que eu tô trazendo pra vocês aqui, nessa série de primeiras impressões, que são vários lançamentos, tá? Da perfumaria, importantes, inclusive, para este ano. O que eu achei muito legal desse frasco também, é que ele tem esse detalhe vazado nas laterais. Não sei se você conseguiu perceber, talvez aqui na câmera 3 você consiga ver, não sei. Ah, não sei se vai dar pra você ver, mas ele é vazado nas laterais, tá? Você tem um vidro dentro do vidro. Realmente um frasco muito, muito bonito. Eu não tenho mais espaço pra borrifar, a menos que for aqui no pulso, vai. Pode ser, pode ser, pode ser. Vamos lá então, vou borrifar aqui no pulso. Mas é que aqui eu tô com o relógio, né? Vou mandar aqui então. Eu já borrifei perfume em tudo quanto é lugar hoje. Vou mandar aqui, ó. Legal. Eu também queria borrifar aqui na fita, pra que vocês possam ver a respeito do jato do perfume. Vamos lá então, vou borrifar aqui na fita também, ó. O borrifador é muito bom. Ó. Tá dando pra ver direito, né? Vou fazer desse lado aqui então, ó. Borrifador muito bom, muito bom. Borrifador muito bom, falando de novo aqui no MIG. Olha, essa é uma fragrância, galera. Que logo na primeira borrifada, você já percebe que é um perfume noturno, romântico e quente. Vem comigo. Ai, ai, ai. Uau, 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 uau. Cara, este perfume é muito top, muito top. A Burberry acertou na voadora nesta fragrância, cara. Que, olha, eu tô até arrepiado, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu tô arrepiado de verdade. De verdade. Pelo cheiro desse perfume aqui. Cara, um absurdo de qualidade. Eu vou ter que borrifar na pele isso aqui, mano. Ah, já tá, na verdade, né? Ó, dá pra sentir aqui logo de cara, em questão de notas, algumas especiarias, tá? Tem gengibre isso aqui, parece. Uau, é muito bom. Ele tem uma base quente, uma base resinosa, uma base levemente ambarada. Tem aqui patchouli, 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 muito patchouli. E olha que engraçado. De primeiras impressões, esse patchouli separado tá sobressaindo muito aqui pra mim. Tá me lembrando alguma coisa, tipo como se fosse aquela secagem. A secagem da secagem da secagem do Amen, Pure Mouth. Da Mugler, aquele ó, clássico top, sabe? O patchouli, mais ou menos um patchouli da Mugler. Agora começou a chegar uma vibe de especiarias por aqui. Que tá mais ou menos naquela onda de uma fumaça de especiarias. Como se fosse um quentão de festa junina. Que vem aquela, que sobe aquela bomba de canela, gengibre, né? Com água quente. Tipo o Stronger With You. Pra mim tá sendo quase que uma mistura aqui de Stronger With You. Com essa pegada de patchouli do perfume Amen. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas notas. Eu quero ver as notas junto com vocês também. Olha que maluquice, gente. Agulhas de pinheiro. Pra mim... Eu devo tá maluco. Eu não tô sentindo um pinheiro... Igual... Depende da referência de pinheiro aqui, né? Mas não estou sentindo um pinheiro tipo polo verde. Nada a ver. Não é aquele cheiro de pinho, não. Eu tô sentindo muito amadeirado. Só que é diferente. Tá muito mais pra mim. Pra isso daqui... A minha referência que eu estou pegando é isso. Amadeirado seco. Com essa pegada do patchouli junto. Talvez um pouquinho de vetiver também, ok? E ok. Esse cedro faz sentido. Porque é um cheiro de madeira recém cortada. Algo assim. E muito esfumado. Tá? Incenso, beijoim, olíbano. Muito, muito, muito mesmo. Essa pegada de especiarias tá presente aqui pra mim também. Que apesar de não estar descrito aqui, quando a gente vê as notas... Não sei porque as marcas escondem as notas. A gente vê aqui, ó... Quando a gente desce, aqui pelo Fragrantica, por exemplo... Tá falando que lembra o Stronger Refuel. Que lembra o One Million. Que lembra o outro Stronger. E claramente, quando a gente sente... A gente percebe essas notas também, tá? O que eu consigo sentir dele aqui... Essa primeira impressão. Essa pegada mais docinha, abaunilhada. Que me lembra bastante também... A coleção Stronger Refuel. Com a diferença que ele tem em notas mais amadeiradas aqui presentes. Eu peguei um patchouli na abertura. Continuo sentindo esse patchouli muito intenso. Cedro, patchouli. Essas especiarias, tá? Esse lado levemente adocicado, abaunilhado. Especiado e esfumaçado. Que lembra um pouco o Stronger Refuel, ok? Vamos lá. Eu gosto do perfume. Ele é um perfume quente. Ele é um perfume com uma vibe romântica. Pra noite. Porém, de primeiras impressões... Eu digo pra vocês aqui... Que ele não chega aos outros lançamentos que eu apresentei nessa live. Isso aqui é um corte de live. E também não chega a tanto em questão de inovação. Os três lançamentos que eu mostrei hoje na live, no caso, o Scandal, Le Parfum, o Invictus Victory, Elixir e também o Amelion Royal, eu considero superiores a esse. Porém, esse perfume é muito bom também. Só que ele traz algumas referências pra mim do Stronger Refuel. Isso me dá uma desanimadinha, tá? Ainda mais quando eu sinto aqui. Mas eu preciso falar também que eu acho ele bem melhor. Bem melhor que o Stronger Refuel. Por quê? Vamos lá. Pra começar, da coleção Stronger Refuel, eu gosto muito mais do Absolutely, que é o Parfum, que é o último, é o que eu mais gosto. Em relação ao Old Toilette e ao Intensely, tá? Eu sou muito mais fã do Absolutely. Por quê? Porque o Old Toilette e o Intensely, eles têm aquela noz moscada, meio sintética, artificial, na abertura, que é bem chatinha, que me incomoda, sabe? Então é isso. O Absolutely, ele não tem e ele sobe muito mais a baunilha, esse lado esfumado e por aí vai. Essa fragrância aqui, ela também não tem. Então eu preciso falar pra vocês que esse perfume é muito top. Já bem melhor que o Stronger, bem melhor que o Intensely, na minha opinião. Dependendo do caminho que ele seguir, é bem provável que ele chegue aí no Top 5, talvez, desse ano. Talvez eu poderia até mais ou menos comparar ele com o Stronger Refuel Absolutely. Vamos ver como vai ser a evolução dele por aqui. De primeiras impressões que eu posso dizer pra vocês, é que é uma fragrância que tem uma pegada quente, noturna, eu sinto ele um perfume mais adocicado, mais especiado, numa pegada incrível para encontros românticos, tá? Eu considero um perfume fácil de agradar, eu acho que é uma fragrância legal pra você usar, até mesmo para um primeiro encontro. Neste momento aqui, ele não me parece um perfume de grande performance, tá? Mas também não me parece um perfume também fraco. Eu acho que é uma fragrância que vai ficar no meio termo. Pelo que eu estou sentindo aqui, eu vou concluir isso de fato na resenha, tá? Mas ó, me parece um perfume moderado. Talvez aqui a gente vai ter uma fixação, talvez aqui, de umas 9, 10 horas, e uma projeção talvez de umas 2 horas e meia, 3 horas moderada. Beleza? Eu gosto muito da fragrância mesmo. Me parece um perfume, como eu falei, que vai pra esse caminho do Stronger, com algumas coisinhas, um patchouli interessante na base. Gosto, gosto, gosto bastante, tá? Eu vou concluir melhor as minhas opiniões sobre ele na resenha, é claro, com mais testes. Mas de primeira impressão, posso dizer que eu gostei, que eu recomendo que vocês conheçam e sintam a fragrância. Beleza? Esse é o Burberry Hero, na versão eau de parfum. Lançamento muito legal da Burberry. De primeiras impressões, ele parece ser bem interessante. Agora falta testar ele direitinho pra sentir a performance e como essas notas evoluem, tá? De primeiro momento ele tá muito legal, eu acho que é um perfume incrível pra momentos românticos e encontros. Tem uma pegadinha elegante também, mas não chega a ser um perfume tão formal. Ele tem uma certa elegância, mas não é um perfume super formal. Dá pra você usar com terno e gravata? Dá pra você usar pra um casamento, momento noturno? Dá. E também dá pra você usar pra uma balada ou pra um shopping. Ele tem uma versatilidade bem interessante aqui, em questão de ocasiões, pelo que eu consigo perceber, tá? Eu acho que ele é um perfume que vai agradar muito, vai render muitos elogios. Eu acho que sim. Falarei tudo isso com mais detalhes pra vocês na resenha, tá bom? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo de primeiras impressões. Muito obrigado por ter assistido até agora. Deixa seu like, compartilha, comenta. Beijo e até a próxima. Valeu! Beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí